Música A cidade se diverte com ele, Jagas Vieira. Vamos nessa, garoto! Muito obrigado, meu povo. Obrigado, minha gente. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo dia de ontem, pela chuva de ontem, pela noite de ontem, pelo dia de hoje. Então, seguindo o programa, a cidade se diverte e mostra os artistas de Pico, que nós temos os artistas aqui. E todo mês eles têm uma data garantida aqui com a gente. Bom, então hoje nós temos o Daniel Costa, esse que sempre está aqui com a gente, né? O Daniel quer mandar avisar que está aqui. O Daniel, tu está aqui, meu Deus. Tu está aqui, vai sair. Vem, pode entrar aí, pode entrar que você vai entrar mesmo aí. Pega a viola e vamos cantar. Rapaz, cheguei. Chegou, cabotave. Bora cantar, bora cantar. Bora cantar, bora cantar. Bora de música aí, bora. Ai, que saudade do perfume seu gelinho, do seu sussurro carinhoso novo idinho. Sua risada irradiava o meu mundinho, por lembrança que tira a paz. Não posso ter isso, mas outro tirou de mim. Outro usufrui do que era mesmo. Outro é chamado de amor. Não sou mais eu Agora outro tem O que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais eu Outro usufrui do que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais eu Agora outro tem O que era meu Outro é chamado de amor É seu sussurro carinhoso novo idinho Sou a risada irradiada ao meu rosto Lembrança que tira a paz Não posso ter isso mais Outro tirou de mim Outro uso muito do que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais eu agora Outro tem o que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais eu Outro uso muito do que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais eu agora Outro sei o que era meu Outro é chamado de amor Não sou mais esse Outro é chamado de amor Não sou mais eu Outro é chamado de amor Não sou mais eu Para o seu sorriso Dessa sua alegria Foi banca do seu olhar Impactou todo o meu coração Deutralizou meu pensamento Sempre, sempre sentimento Meu mundo agora consiste em viver Só você Todo o meu coração Todo o meu coração Todo o meu coração Deutralizou que Deutralizou que Você disse que eu Meu Deus Que eu tô com você Na roda, na roda Isso acaba de acordar É que vou para o seu peito Da sua simpatia E para o seu sorriso Dessa sua alegria O lugar do seu olhar E para o meu coração E outra vez eu meu pensamento 100% de centímetros Eu moro agora Consiste em viver Só por você Todo possuído De você dentro de mim Seu razão me pisgou E me deixou assim Todo possuído Não consigo te esquecer Tudo quem me não olha O meu caso é todo o seu Todo possuído De você dentro de mim Seu razão me pisgou E me deixou assim Todo possuído De você dentro de mim E eu te esquecer Que eu sou quem me mostra Eu trazo todo o seu Eu sou quem me mostra Eu trazo todo o seu Eu sou quem me mostra Eu trazo todo o seu Eu mudei em mim Mudei por você É o nome da próxima música E se orienta Coração Aguenta isso não Olha o que se está trouxendo em mim Não acredito que eu posso vir Tá numa rua atrás Quer falar o que que eu entendi Quer dizer que estou aqui Acho que primeiro você pensa em mim Você me errei Fazer meio Veio com você Na outra já Vou gravar que eu não dei de vez Eu voltei pra você Eu voltei pra você Foi por você Foi água do milho Calpa frio Não vai se arrepender Foi água do milho Calpa frio Não vai se arrepender Volta, volta, volta Volta pra mim Volta, 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 volta pra mim Isso aqui Isso aqui é o que eu posso falar de amor É pra falar de amor A gente tá pensado Eu voltei pra você Traga o que eu posso falar de amor Calpa frio Não vai se arrepender Não vai se arrepender Só volta, volta, volta pra mim Se eu voltei pra melhor Eu voltei pra você Foi por você Foi água do milho Calpa frio Não vai se arrepender Só volta, volta, volta pra mim Sou voltador Sou voltador Volta pra mim Sou voltador Volta pra mim Volta, volta, volta pra mim Por amor, faço amor puro se você quiser Me sinto de bandeira pra eu ser mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, pego minha vida inteira em suas mãos Abre todas as portas do meu coração E tu vez adota qualquer parada Põe amor por essa paixão Por esse que você me tira o coração Beijo entre os olhos e adota meu amor Eu amo você Eu amo você Você nunca se apresenta nesse meu coração Eu amo você Estou campeão e nega em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Você nunca se apresenta nesse meu coração Eu amo você Não confia nem nega em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Eu amo você Eu amo você Você nunca se apresenta nesse meu coração Eu amo você 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 Eu não confia nem nega em suas mãos Eu quero dizer Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Eu quero dizer Não confia me pegue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar Amor, esqueça até de mim Amor, meu coração Tô sentindo você constante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Consegui resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou o significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou o significante Termina comigo antes Tô sentindo você constante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim 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 Nesse caso em você, somos a prova viva E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça É que um belo dia, esse dia chega Chega a chance de ouvir o nome de amor É a dor da tricoloteia, a dor da dor E o malzinho tá sempre feliz A festa de não te pôr com o sentimento E não precisa ir a sua vida, o seu lindamento A festa de não valer o alvo e o comimento Mesmo com o filho, o senhor em que o povo se sente sentindo A maior saudade de todos é A maior saudade de todos é Tem amores pra vida que não sombra a vida Tem amores pra vida que não sombra a vida Nesse caso em você, somos a prova viva E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça E com o peso que eu vi, nem passa na cabeça A maior saudade de todos os tempos 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 Muito bem, beleza aí? Música 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 Eu sei, eu sei, eu sei Música 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 Ei, será que tem? Será que tem? Música 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 O sol, a saudade semeia Meu coração Senhor, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Não sou senhor E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser dormido Eu e você Foi no sonho de verão Outra areia Noite de luar Sobre a luz da estrela Eu e você Seu nome é um estrela Maria A onda do mar apagou De cara por sol A saudade semeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você não ficar Eu sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser dormido O que? Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Coração E ouve no olho, posso acelerar Se o nosso queridioso, você vai abandonar Amor, feliz e sou feliz Vou ser perto de mim Amor, feliz e sou feliz Vou ser perto de mim E eu não sinto o que você fez Sinta que ele bateu, será que a noite é E ouve no olho, posso acelerar Se o nosso queridioso, você vai abandonar Amor, feliz e sou feliz Vou ser perto de mim Amor, feliz e sou feliz Vou ser perto de mim Amor, feliz e sou feliz 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 E eu não sinto o que você fez Sim, amor, feliz e sou feliz Só o amor, feliz e sou feliz Se o seu queridioso, você vai abandonar Oi, pede a mim, gatinho, pede a mim Lançando, cara, só de gás, com o lado de mim Tô vendo aquele outro Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando, só o amor pra mim Eu tô querendo a pena de mim O dia de mim, vou pro barrigo Lançando, cara, só o amor pra mim Eu tô querendo a pena de mim O dia de mim, vou pro barrigo Lançando, cara, só o amor pra mim Daniel Costa, agora, agora O dia de mim, vou pro barrigo Olha, gás, pô, menino Passa, pô, não Oi Quero um amor de bonita Sai, faz essa barroca Quero pra se atacar Tem pra eu não me caçando O gassão vem aí de pé Tô morrendo de vontade Me dá logo na cachaça Me faz essa caridade Ei Eu tô morrendo de vontade Ei Eu tô morrendo de vontade Ei Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade Ei 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 E o Zabão, o Zabão E o Zabão, o Zabão Vá Quando eu quero, quando eu quero morrer agora E o Zabão, o Zabão, o Zabão Pra morrer de queira E o Zabão, o Zabão, o Zabão Vou morrer na banqueta Mala, pê, com a marca No meu pita-có E o Zabão, o Zabão Não quero demorar Parma de vida, queira E o Zabão, o Zabão O Zabão, o Zabão Vou morrer na banqueta Quero um amor reunido Que sabe para essa cor Quero uma cianaca Que é uma entregação Toda sombra e impreta Tô morrendo de vontade Viva com a casa E o Zabão, o Zabão 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 Essa aqui é a cidade de Verde Esse lugar pra cima da lá Que gosta de vacilhado e morro de cabaré Pense no cabra namorado, que desceu a morrer Pense no cabra desotelado, que gosta de vacilhado e morro de cabaré Pense no cabra namorado, que desceu a morrer Pense no cabra desotelado, que é uma vida ligada e morro de funaré Pense que vou estar rirando, que eu tô rolando a tocar na luta de mulher Meually, robou que voz de gente, me abraço o jacaré ALD CAMInS Passe na cabeça o delegie, essa peça me atrapa de todo o jeito que vem Pense no cabra desotelado, que desculpa me valer Pense no cabra, desotelado, que desotelado e morro de cabaré E se nunca pra namorar do céu Descendo uma porquinha do jeito que vim E se nunca pra desvazer lá Que gostou de ver que reina de porrada e cabaré E se nunca pra namorar do céu Descendo uma porquinha do jeito que vim E se nunca pra namorar do céu Porrada e tonalé Pense que volta a rir E eu tô rodando a lenda, eu tô de mulher Espero todo mundo dar de valência Que a cor de morte de ele me abraça Que a cor de morte de ele me abraça Até esse momento eu faço de risco que eu sei O negócio bom, menino! Só presta assim, né? Parece que eu tô amanhecendo o dia Parece o sol se põe, você tá vendo uma serra ali, ó É, parece Parece o sol se põe, parece É só isso, viu, que tá acontecendo Eu não consigo lembrar a letra toda Que hora é essa? Ah, é até 5 e meia Mas eu me lembrei da revareceta, né? É Quando o ar tem as seis horas De joelhos sob o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carrega Pra carrega Pra carrega Nossa cruz Deixa eu botar um shot, deixa eu botar um shotzinho Aquele, 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 aquele Aquele, aquele Deixa eu procurar um shotzinho aqui Aquele, aquele, aquele shot Aqueles, aqueles, aqueles Assim, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Oh, oh, tentaram ver pra mim Eu vou pra você Eu vou pra você Só fico triste quando o dia É meu Deus Se eu pudesse Acabar a separação Não vai viver Eu vou falar sem Se eu não é sabor Perigo É tudo que as que eles estão Todo o tempo Quando o tempo é pra mim É pouco pra dançar Com o bebêzinho Uma amassada De rebôs Todos os tempos Quando o tempo é pra mim É pouco pra dançar Com o bebêzinho Uma amassada Os braços de um molênio Quase morro Um belo dia Mas na minha lenda É verdade de amor Um lapinho Acertou a dar roupa Cantar a batida Amassada De barco É uma pão Com o copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com a vida A balança Com o cabelo Com o barco de cerveja Com o cabelo Cheiro de amor E de bebê Com o pelo ar Uma estira Com o meu sapato Pensando no sapato dela Em cima da cadeira Cai na minha vela cela Ao lado do meu velho Alvo de casado Que tentação Minha morena Me beija A brinda A lua A rapinha Pela A brechinha Da feira Vou dar pra fora No cenário de amor Mão boa tarde Bem-vindos Dá um monte sem parar Só lembrou Seu vaqueiro Que não vem Mais a boiá Não vem lá A boiá Não tô lento Cantar Tengo lento 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 E amor Bom baqueiro Morda Tinho Morro Sem deixar Tão Seu nome é Esquecido Nas quebradas Do cenário de serão Do cenário Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento E aí Carolina Carolina, 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 Carolina Carolina, eu nunca 제일 gostei. Carolina, oh, eu faço batalha. Carolina, o mundo caiu dentro. Carolina, eu tô encher o cara de vício. Carolina, eu nunca entails. Carolina, eu não vou mentir. Carolina, eu não vou mentir. Carolina, você tá começando o show no cor, viu? Ei! Tô tendo! Vai! 3 3 5 6 7 8 8 8 9 10 12 13 14 Ai, 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 ai Você tá aqui, meu segredo, meu segredo, meu segredo, guardado só pra mim Eu amo mais um pouco É isso é tomar, isso é bem algo pra gente virar Mas tem essa de adorar, todo novo, todo pouco E se não gosta mais, me entregar o sonho de dar amor E a minha vida é mesmo assim Cada um é compacto, sobretudo Meu farinho, coração Arranha essa dor, meu segredo, meu segredo, meu segredo Meu farinho, coração Arranha essa dor, meu segredo, meu segredo, meu segredo Meu farinho, meu segredo, meu segredo, meu segredo Nossa senhora, minha filha, maracador, sabe fazer feliz Corro pra ser natal, só mandou a minha vida, o acabal Quem vem, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Corro pra ser natal, só mandou a minha vida, o acabal Meu farinho, coração Acabou não, viu? Acabou não. Agora que o negócio vai começar, agora que o negócio vai começar a ficar acelerado, mais quente. Respira fundo. E o tocador não tomou. E o tocador não tomou, andava na ponta do pé. Eu já danci pro violino e pensava que foi a faxera. Eu sei porra na barriga, em pele com a ninguém. Mas eu vi com a venda, porra, e sobra na ponta do pé. Para quem pode? E o tocador não tomou. E o tocador não tomou, andava na ponta do pé. E o tocador não tomou, andava na ponta do pé. Eu já danci de bom jeito, eu já danci de mar de aré. Já danci de mulher par, e já danci de mulher mulher. Mas meu bem como é gostoso, o tocador não tomou. E o tocador não tomou. E o tocador não tomou. Transcrição e Legendas Pedro Negri